Tá começando mais um Coragem na Cozinha E hoje a gente tá acampando na beira do Rio São Francisco Mas aqui no estacionamento, na verdade é um hotel Então a gente tá sentadinho aqui no... Tipo no... Num concreto Isso, e a gente vai cozinhar aqui Um macarrão, uma bolonhesa Ó, que chique hein Quem diria que dá pra fazer isso no acampamento? Mas dá E é legal porque é tipo um miojo Porque é bem rapidinho de fazer Mas é muito mais saboroso E bem mais saudável porque não é uma massa frita né Tipo uma massa mesmo Não é miojo, viu? É, não é miojo Você vai ver já E essa é a primeira vez que a gente faz um macarrão aqui na Coragem na Cozinha Então vem com a gente, dá uma macarronada aqui na nossa fome E pro rango de hoje teremos Macarrão Proteína de soja Tomates Meia cenoura E pra temperar Alho Cebola E outros temperos que a gente vai decidir daqui a pouco E a cereja do bolo que vai deixar tudo muito especial Azeitona O legal dessa receita gente O diferencial dela é porque a gente faz tudo junto O molho e o macarrão já Porque Não é pra facilitar a nossa vida A gente não tem escorredor de massa A gente tá no acampamento Selvagem Não é selvagem É selvagem A gente acabou de tomar banho no rio Então é um pouco diferenciada essa massa aqui que a gente vai fazer Daí eu vou ralar agora a cenoura aqui A gente vai cortar o tomate, a cebola, o alho E aí a gente vai te mostrar como é que funciona E enquanto o íris vai ralando e picando os legumes Eu já vou dando uma tostada na soja Na proteína de soja Pra ela já ficar com aquele saborzinho defumado Como é que é isso aqui? Não é isso não Não foi abrir? É perto dos dois lados É E aí faz o que? Lúcio pra trás Vai voar na minha cara, velho Não vai, velho É só isso, tem que apertar e puxar Tá soldado Não vai ter cenoura hoje O que aconteceu aqui, gente? Já não tinha muita cenoura Aí, agora vai Passa só a giro aí pra mim Tá bom, né? Tá bom Né? Né? ho Nossa, tamo interdito se levou. Vai ter espaço para o macarrão aí? Nossa, está muito ardido ali. Nossa, é verdade, né? Será que vai cober? Não, mas acho que o Tomá que vai murchar ainda. Botar um solzinho. E o macarrão. Será que não deu? Aí agora a gente já vai adicionar o macarrão e vai deixar cozinhar o molho e o macarrão junto. E o que acontece? O macarrão vai soltar amido na água e vai deixar esse macarrão cremoso, sabe? No caso, a gente está usando uma massa de arroz, então não tem tanto amido, mas tem amido também e vai funcionar igual. E o tempero escolhido dessa vez foi o do nosso querido Timichurri, sempre um bom companheiro. Agora parece que está cozinhando. Com tanta fome. Hoje a gente passou o dia todo comendo só banana, paçoca e pão com tomate e pasta de amendoim. Então você já imagina, né? Essa panelinha vai ser pouco. E agora o grafinale. É super, gente, sério, super rápido. Deve ter levado, o que, uns 40 minutos para a gente fazer tudo? É para picar, gravar. Porque o macarrão é rápido, é 8 minutos o máximo. Então, tomate, né, tudo rápido, gente, rapidão. E sucesso total. Vamos desligar o fogão? Vamos que dá para desligar mesmo, que daí fica com um molhozinho aqui, né? Para ficar bem... E olha que delícia. Fica super molhudo. Não fica aquele macarrão seco, sabe? E é mais uma refeição vegetariana aqui, vegana, né? Mais uma refeição vegana aqui para o nosso estomaguinho, para a nossa barriguinha, para a nossa alegria. Agora é só deixar esfriar para a gente não queimar a língua? E queimar a língua provavelmente é o que vai acontecer, porque eu estou com muita fome e vou comer mesmo assim. Não, mas vamos esperar um pouquinho, né? Vamos esperar, vamos esperar, vai valer a pena. Só um pouquinho. Sempre vale a pena esperar um pouquinho. Só um pouquinho. Dois minutinhos. Vamos ver. A gente colocou nossa canga aqui, olha, para apoiar e ficar gostosinho. Ficou muito confortável, não ficou? Parece que a gente não está na podreira. Nossa, ficou mais gostoso. Aproveite, xixi. Minha boca está salivada, olha. Olha. Au! Hum, saboroso. Nossa, ficou bom, né? Hum, delicioso. Dá muito certo. Uhum. Muito certo. Nossa, ficou bom, hein? Estou defumadinho mesmo. Hum, hum. Talvez no futuro vai rolar, né, da galera sentir o cheiro, sentir o gosto pelos vídeos. Imagina que barato. Que experiência gastronômica. Por enquanto eu só posso te contar que está gostoso, se você acredita ou não. Ah, ou você pode fazer, comentar aqui com a gente nos comentários, se ficou gostoso ou não. Também tem essa opção. É verdade, né? É uma coisa chamada realidade. Era isso, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.